Shalom, shalom! Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, As Escrituras Sem Fermento. E hoje eu vou fazer um vídeo interessante. É um vídeo mais a respeito de um amigo, de um irmão que entrou lá no grupo. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá bom? Um grupo voltado a estudos da Torá. E pra quem quer voltar a fé verdadeira, a fé dele rei, vado rei, ok? Eu vou fazer o vídeo hoje, eu já estou aqui com a minha Bíblia Israelita. Uma obra maravilhosa, lembrando, né? Como sempre, quem tiver interesse, a Bíblia é incrível e ganha esse livrinho aqui fantástico. Comprando a Bíblia e ganha esse livro maravilhoso. Ao qual eu irei fazer um vídeo em breve, tá bom? Deixa a minha mesa usar ali. Mas hoje a gente não vai usar a Bíblia Israelita. Para que não haja pessoas dizendo, ah, eu estou usando uma Bíblia com tradução, voltado. Então eu vou usar uma Bíblia grega. Isso aqui é uma Bíblia normal, grega. Olha, eu tenho várias Bíblias aqui em casa. Eu tenho esta. Eu tenho essa aqui que a gente, vocês já conhecem do vídeo. Então isso aqui também é uma Bíblia. Eu tenho essa aqui. Quem quer crescer nos caminhos do Eterno tem que ter várias Bíblias, né? Então eu vou usar essa aqui hoje. É a Bíblia que eu levo para o meu trabalho. Porque ela é pequena, então ela é fácil levar para o trabalho. Então é essa a Bíblia do meu trabalho. A gente vai ler nela aqui. Então o vídeo é o seguinte. O vídeo hoje é respeito sobre idolatria. O que dizer sobre idolatria? Bom, a idolatria é algo terrível aos olhos do Eterno. Abominável. Pois o Eterno, e de rei, vale rei, ele abomina a idolatria. E isso é muito claro. Israel sofreu durante anos e anos sendo punido pela idolatria. Sempre que Israel adorava a Baal, a rainha dos céus e tantas outras divindades, Israel sofria severamente. Então a idolatria sempre foi o maior pecado de Israel. E lembrando que Israel é o único povo escolhido da Eterno, tá bom? Não quer dizer que você tem que nascer lá em Israel, mas você tem que se enxertar na Oliveira Verdadeira. Em breve, em breve, eu estou atrasando muito, mas muito em breve, eu vou trazer os estudos das duas casas de Israel. E você vai entender que o mundo inteiro é Efraim. Assim, quando eu digo o mundo inteiro, o mundo inteiro tem grande sangue de Efraim, né? Das tribos perdidas do Norte, como o caso de Efraim. Mas a gente vai ver isso no vídeo, vocês vão entender melhor. Então hoje a gente vai falar sobre idolatria, qual é o perigo da idolatria e as consequências. Eu não vou aqui acusar religião nenhuma, mas é só vocês imaginarem qual é a igreja abertamente, embora todas as filhas dessa da mesma pregam também a trindade e pregam tudo coisas que são abomináveis aos olhos do Eterno. Pois ele deixou bem claro no Shema Israel, de Eternônimos, de Varim 6, 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Herad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Herad Ouve, ó Israel, o Senhor Adonai, teu Deus é um Um, simplesmente um O Eterno Idrei Vavrei não é dois, nem três Tem pessoas pregando aí a restauração, mas ensinando como a Shia é o pai Isso é contra a Torá, isso é contra a Escritura Tem que rasgar isso aqui, ó, tem que fazer uma peneira nessa Bíblia Tem que fazer uma peneira nessa Bíblia inteira Pra poder dizer que o Mashiach é o pai Sendo que ele não é o pai, ele não é um pedaço do pai pequeno Ele é um representante, sim, ele representa o pai Mas isso não quer dizer que ele seja o mesmo Representante diferente de ser Mas, um amigo entrou no grupo e ele é de uma religião abertamente Que se dizem monoteístas Mas que fazem esculturas, imagens Adoram a Rainha dos Céus A qual, infelizmente, se transformaram Miriam na Rainha dos Céus Eu farei um vídeo mais pra frente somente falando sobre a Rainha dos Céus Um vídeo especificamente pra isso Esse vídeo eu vou dar apenas uma pincelada A Rainha dos Céus é uma divindade conhecida Muito tempo, há muito tempo atrás Na época, antes do cativeiro Babilônio Antes de Judá ser levado pra Babilônia A Judá estava terrivelmente perdida em idolatria Não guardavam o Shabat, nem o Shabat da Terra Então Israel, no caso Judá, estava vivendo um momento terrível E por isso eles foram levados em cativos Um dos maiores problemas que Judá enfrentava Era a idolatria, adorando a vários deuses Inclusive Baal, a Rainha dos Céus Então eles queimavam bolos e oferendas pra essa Rainha dos Céus Roma, através do mitraísmo E juntando várias religiões com o cristianismo Que o cristianismo não veio do Mashiach E Yeshua HaMashiach não criou o cristianismo Eles fizeram substituição Eles adoravam várias divindades Então o que fizeram? Pegaram vários deuses e transformaram em Santos Porque a palavra nos diz que somente o Eterno é santo Ele é kadosh Ele é puro Devemos tentar ser kadosh Ser puro Nos abstendo de idolatria Nos abstendo de alimentos imundos De práticas imundas Para tentarmos ser kadosh Ser santos, puro Mas não seremos santos Não faremos milagres Por sermos santos Enquanto nós estivermos vivos Sim, podemos fazer milagres Não nós O homem não faz nada Mas somos instrumentos Somos vasos para o Eterno O Mashiach diz Aquele que crê em mim Em nome de meu Pai Fará coisas maiores do que eu fiz Maiores do que eu fiz Mas quando Vou dar um exemplo Quando uma pessoa cura alguém Ela não curou aquela pessoa Ela foi um instrumento de cura Na vida daquela pessoa Quem curou Foi o Eterno Somente o Eterno cura Quando uma chia fazia os milagres Andou sobre a água Multiplicou os peixes Ressuscitou Lázaro Não era dele que vinha o poder E sim do Pai Ele foi um instrumento do Pai Assim como o que ele dizia Ele dizia Pois as palavras que eu digo Não são de mim Pois o Pai as coloca em minha boca Então sempre Tudo vem do Pai O Pai emana toda a sua glória Todo o seu poder Tudo vem do Pai Mas Esse irmão Ele ainda está nessa denominação Embora ele Ele está Trabalhando para sair Eu sei que não é fácil Eu já fui dessa religião Dessa denominação É muito complicado Mas hoje a gente vai ver Porque que a maioria das pessoas Que estão nessa denominação Elas não leem As escrituras Porque se elas lessem Elas não estariam nesse caminho Eu vou deixar aqui algumas passagens Mas só para fechar a história Então Roma pegou e transformou Divindades pagãs Mesclando com o cristianismo Hoje Maria Que nunca foi Maria É Miriam Foi transformada como Uma mãe de Deus E Deus não tem mãe O Eterno não nasceu Ele não tem mãe O Mashiach não é um Deus O Eterno diz para Jó Vós recorreis a teus pais E a mim Quem recorrereis Quem eu recorrereis Porque ele não tem princípio de dias O pai O ancião de dias Ele não tem tempo Ele não tem pai Não tem mãe Não tem princípio Ele não tem fim Mas nós temos Então o Eterno não tem mãe E de rei Vavrei Que é o único Deus verdadeiro Deus não é dois Nem três Ele é um Ele não é pai Nem mãe Mas transformaram Miriam Em a rainha dos céus Substituíram Vou deixar imagens para vocês aí Um dos lados Com a imagem de Miriam No caso Se não é ela Usam como ela Mas a verdadeira Rainha dos céus Então vocês vão ver aí Muitas vezes Uma imagem que é muito usada Como Miriam Sendo ela O machia É uma imagem É uma imagem Da mãe de Tem que estudar muito mitologia Para entender isso Nihodes A mãe de Nihodes Com Nihodes no colo E substituíram Para o machia Mas não é machia E nem Miriam Eu quando fui cristão Eu já escutei Alguns evangélicos Não vou dizer que são todos Hoje em dia isso Está bem melhor Mas antigamente A gente via muitos Evangelicos Xingando Criticando E falando muito mal De Miriam De Maria Chamando ela De coisas terríveis E ela Ela foi uma mulher digna Uma mulher incrível Uma mulher que recebeu Uma dádiva Ela foi a mãe de machia Machia sim Teve mãe Ela foi mãe de machia Tem pessoas dizendo Que Miriam Que o machia Não herdou o óvulo Nem o esperma De José Que ele não tinha Nada de humano Olha A respeito do esperma De José Esse é um assunto Bem complicado Não vou tratar Nesse vídeo Um assunto bem complicado Mas de Miriam Sim As escrituras Não dizem isso Esse machia Não está profetizado Pois as profecias Dizem que o machia Viria da tribo de Arrudá Da tribo de Davi Então se ele não tem O óvulo dela Então ele não é machia Porque ele não é Da tribo de Arrudá E a profecia É clara Nasceria da tribo De Judá Vocês conhecem Com Judá E Arrudá E Arrudim Então ele era um Arrudim Ele era um judeu Então se ele não tem O óvulo dela Ele não é o machia E também dizem Essas mesmas pessoas Pregam tantas coisas Fora das escrituras O Eterno diz Que o povo Não podia se misturar Um dos motivos É porque ele tinha Que nascer com Sangue Kadosh Sangue puro Não podia haver Muitas misturas Com outros deuses E se a gente A falar mais pra frente A respeito de outros deuses Não há outros deuses Apenas um único deus Idrei Vavrei Mas Transformaram Miriam Que foi uma mulher incrível Uma mulher sábia Uma mulher maravilhosa Não acho Não acho que ela teve defeitos Ela é uma mulher pecadora Ela não era uma deusa Ela pecou também Ela errou também Ela era uma mulher incrível Digna de admiração Sim Não de louvores Não de adoração Não de reza Nem de nada Pois a palavra Vocês vão ver aqui Nas escrituras Que só há um mediador Entre Deus E a Elohim Idrei Vavrei E os homens Então O vídeo está com 10 minutos Vamos logo para a próxima Para as passagens Antes que o vídeo Fica enorme Peguem a bíblia de vocês Como eu disse Eu já tenho a minha bíblia Israelita nas mãos Mas eu quero usar uma bíblia Grega nesse assunto Para não dizer Que eu estou usando Uma outra bíblia Então a gente está usando Uma bíblia normal Olha aqui Deuteronômio Aqui Certo Então Peguem a bíblia de vocês Deuteronômio 20 Versículo 4 Não farás para ti Discórdia em milhares Nem escritura Nem escritura Nem estátua Nem porês figura De pedra Na vossa terra Nem que nem larás a ela Porque eu sou o Senhor Vosso Deus Ok Levítico Estamos aqui em Levítico Agora eu pego a bíblia de vocês Deuteronômio 4 Deuteronômio 4 16 Deuteronômio 4 16 Vai dizer assim Para que não Vós Corrompais E vós Façais Alguma escritura Semelhante A de imagem Figura de macho Ou fêmea Figura de animal Que haja na terra Ou das aves Ou dos céus Então deixa claro Não fazer figura de nada Nem de aves Nem de animais Nem de homens Nem machos Ou fêmeas Nem de nada Veja bem Deuteronômio 4 16 Para que Não vós Corrompais Para não corromper O que é a aliança Que o eterno tem com nós Não corrompais Não faças Alguma escritura Semelhante De imagem De figura de macho Ou fêmea De figura de algum animal Que haja na terra Ou no céu A gente vê pessoas Fazendo imagem de pombos O eterno não é pombo Aqui deixa claro Não fazeis Imagem de nada Agora vamos pegar O mesmo Em Deuteronômio 4 Vamos para o 23 23 Guardai vós Que esqueçais Do conselho Do Senhor Vosso Deus Que isto tem feito Convosco E vós façais Alguma escritura Em imagem Alguma coisa Que o Senhor Vosso Deus Proibiu Tipo guardais Para não se perder Para não fazer escrituras De coisas Que o eterno Os proibiu Agora vocês vão pegar Deuteronômios Vários aqui em Deuteronômios Deuteronômios Por isso a importância De você conhecer a Torá Se você não conhecer a Torá Se você não dominar a Torá Você está perdido Aquele que conhece a Torá Aquele que tem entendimento A Torá Terá grandes Grandes maravilhas Em sua vida Então Deuteronômios Deuteronômios 9.12 Deuteronômios 9.12 Deus que nos tirou do Egito Então o eterno Deixa claro Que fazendo imagens De fundição De barro De qualquer coisa É desviar-se do caminho É desviar-se do caminho Que leva A vida eterna Que é Id rei Vav rei Deuteronômios 16.22 Nem levantais estátua A qual o Senhor Teu Deus Aborrece Veja bem O eterno Aborrece Abomina Odeia Que faça imagens Deuteronômios 16.22 Pode anotar Todas as passagens Nem levantarás estátua A qual o Senhor A qual Adonai Teu Elohim Aborrece E vamos fechar Existem muitas outras passagens Tá pessoal Se eu for falar todas O vídeo vai ficar enorme Deuteronômios 27.15 Olha essa passagem Deuteronômios Vou mostrar pra vocês Estou sim Deuteronômios 27.15 Aqui ó Deuteronômios Vocês podem conferir Na bíblia de vocês aí É aqui ó 27 Tá aqui do lado de cá 27.15 Deuteronômios 27.15 Maldito Olha essas palavras Que fortes Não são minhas Tá? Aqui não tem palavras minhas São palavras De rei Vav rei Na sagrada Torá Maldito Maldito As águas No whatsapp Quem tiver interesse Em adquirir a bíblia de israelita Na minha opinião A melhor bíblia do Brasil Hoje Melhor bíblia do Brasil Hoje O link tá na descrição Tem dois links Um pra você comprar Um pra vocês Marcar o endereço Pra você receber a sua bíblia Bíblia linda Maravilhosa Linda, linda, linda Recomendo muito Que vocês comprem de vocês É Muitos vão dizer Nas orações Né Maria Rogai por nós E etc e tal Eu não vou Não vou fazer essas orações É Não vejo como uma oração Mas Não vejo eu Na minha humilde opinião É Porque as escrituras Assim dizem Só existe um Mediador Entre Deus Entre E Adão O homem E a gente vai ver isso Pra não falar Que eu só usei A Sagrada Torá E Tanak Eu vou usar agora O novo Chamado de Novo Testamento Abrir de Radachá Timóteo Olha como que o Eterno É maravilhoso Eu abri Certinho Em primeiro Timóteo E eu não estava Olhando Que abri Porque o Eterno É misericordioso O Eterno é maravilhoso Primeiro Timóteo 2, 5 Primeiro Timóteo 2, 5 Peguem a Bíblia de vocês Aí junto comigo Primeiro Timóteo 2, versículo 5 5 aqui Olha bem Timóteo Primeiro Timóteo Versículo 2, 5 Aqui na Brita Vou deixar No livro Dos discípulos Porque há um só Deus Um só Deus E um só mediador Entre Deus E os homens Yeshua Hamashiach Aqui está Jesus Cristo Que está pagão Mas Aqui na Israelita Vai estar escrito Porque há um só Idrei Vavrei E um só mediador Entre o homem E Idrei Vavrei Yeshua Hamashiach Mas aqui Eu vou ler Como está aqui na Bíblia Então lembra bem Na Brita No chamado de Novo Testamento Está deixando bem claro Capítulo 2 Versículo 5 Porque há um só Deus Um só mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo Homem Não está escrito Homem Olha que interessante Então eu acho Que deu para entender bem O vídeo E a mim E eu digo a todos Não desrespeitem Miriam Não façam blasfêmias Dizendo que ela era Uma pessoa ruim Ou que ela era isso Aqui Não era uma mulher incrível Ela foi uma mulher admirável Ela teve muitas coisas boas O irmão disse que elas Um próximo vídeo eu faço Agora eu deixo para depois Mas eu posso dizer de coração Que ela foi uma mulher Incrível Foi até Não escolheu uma mulher qualquer Para ser mãe de uma chia Era uma mulher digna Uma mulher maravilhosa Uma mulher digna de respeito Uma mulher digna de admiração Não de adoração E ela não roda por você Ela não intercede por você O único que intercede por ti Por mim E por todos nós É Yeshua HaMashiach O maior ungido do eterno Isso está lá em Segundo Timóteo Versículo 2 Capítulo 5 Ok? Que há um só Deus Deixando claro que Maashiach não é Deus Há um só Deus E um só intermediário Veja bem Se o Maashiach e o Pai É o mesmo Com o que ele mesmo Intercede por ele Com ele Ele não é dois Ele é um E de rei vai de rei É um E o Maashiach é um O Maashiach é um E o Pai é outro Não são o mesmo Então Espero que tenha tido O que dê para entender Não fazais para ti Imagem de nada Todas as suas orações Quando perguntaram para o Maashiach Mestre, mestre Nos ensinem uma oração Que ele disse Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Assim na terra como no céu O Pão nosso que é da dinosa E assim ele continua Pai nosso que estás no céu Não disse ele Não disse após Não disse nada Só existe um Deus Orai Somente para o Eterno O único Deus verdadeiro O único Deus verdadeiro É o Eterno O Eterno nunca dividiu Sua glória com ninguém Então ele é o único Digno de adoração Adora em espírito e verdade Ao Pai O Maashiach disse várias vezes Adorai somente o Pai Quando o inimigo tentou tentá-lo Ele disse Pra lá inimigo Pra lá adversário Adorai somente Somente A teu Deus Teu Elohim Adorai somente A teu Deus Não adorais a mais nada Não pedis a nada Pra ninguém O Eterno É o único O único Que vai atender As suas orações Maldita o homem Que faz esculturas Vocês viram lá Pra não fazer de animais Nem de homens Nem de mulheres Nem de nada Adore unicamente Exclusivamente Somente Aide Rei Fave Rei Então O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já deixe seu like Se inscreva Compartilhe o vídeo E não se esqueça De quem tiver interesse Em aprender A restauração da palavra Voltar para os caminhos Eterno A fé verdadeira Reconhecendo A Torá como sagrada Nunca abolida Como o Machia nos disse O grupo está no Whatsapp O grupo do Whatsapp Está na descrição Shalom a todos Muita paz Muita luz E shalom Shalom a todos Tchau 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 Tchau